Já Boticabal teve mais de 5 mil casos de dengue este ano e ainda encontra morador que não colabora no combate à doença. Agora, quem não receber os agentes da vigilância sanitária poderá ser multado. Contra o mosquito, trabalho de formiguinha, batendo palma de casa em casa, orientando os moradores. Isso, depois de aguar, algum tempo depois procura dar uma olhadinha para ver se tem água, tá? Vistoria dentro das residências e também em cima delas. Na laje de algumas casas é onde se formam os criadouros. Mas nem sempre os agentes conseguem fazer a inspeção. A pendência é 50%. 20 casas trabalhadas e 20 casas fechadas. O que mais atrapalha o nosso serviço nesse momento são as pessoas que realmente não colaboram e as recusam. As casas fechadas a gente sabe que a pessoa por algum motivo ou está trabalhando ou teve que sair naquele momento, mas a gente acaba retornando em horário diferenciado, encontrando as recusam e as pessoas que não colaboram mesmo e acabam insistindo em largar as criadouras na sua residência. O trabalho intensivo não é por acaso. De novembro de 2009 até março deste ano, Jaboticabau registrou 5.500 casos de dengue. A epidemia de dengue deixou a cidade preocupada e agora Jaboticabau inteirinha vai ter a obrigação de também estar mobilizada. Quem estiver em casa e de propósito simplesmente não receber o agente da vigilância de vetores, primeiro vai ser notificado e depois, em caso de reincidência, será multado. E a multa vai de 160 a 16 mil reais. O que a gente tem de certo é que se não houver uma interação da população com as ações da Prefeitura Municipal de Jaboticabau, nós não teremos isso. Seu Celso fez questão de receber a equipe da vigilância de vetores e não poderia ser diferente. Pegou duas vezes dengue já, né? Duas vezes. Duas vezes. E a minha esposa uma vez. Coisa, hein? E aqui nunca teve vaso, nunca teve nada. Sempre limpinho. E aqui nunca teve.